Bom dia a todos, não podia hoje acabar estas sessões de vídeo sem vos mostrar a princesinha. Não é a princesinha do Egresto, da Dieta, esta é bem mais pequena que essa outra, mas é um carro pequenino, compacto, em cerca de 4 metros e meio, foi feita em Portugal pela Pico, montado um chassi da Centrobena C15, um motor de 1.860 cv. Abrimos aqui a porta de entrada e termos aqui. Começo a dizer que esta cabana está muito bem conservada e tem pouquíssimos quilómetros, tem 52 mil quilómetros, tem outra rádio ali, todo moderno, todo bonito, aqui temos o bloco cozinha, dois bicos esmaltados, o ferrifico de centralitos da Toluques, aqui a sala aqui atrás, esta é a mesa pois baixa, e faz aqui uma cama de casal de grandes dimensões, aqui é o janelão lá atrás, é espetacular, fazemos estacionado ao pé de uma praia, ou montanha, ou lago, etc, estamos aqui a comer, desfrutar de uma refeição com uma vista padrâmica deslumbante. Aqui tem uma televisão das modernas, LED, e aqui um espaço aqui da cama da frente, mas se fizer aqui um sistema para a cama ser mais largo, um bocadinho, uma escada, há uma cama grande, mas dá para ter que vir aqui, dois jovens, aqui à vontade, os adultos dormem aqui dentro, com o espaço aqui atrás de mim. Como vocês podem ver, a caravana está aqui em ótimas, ótimas condições. É uma caravana diferente do habitual, não tem casa de banho, mas tem aqui uma seita portátil, que está aqui escondida, deixa de ser autónoma como as outras, uma caravana pequenina, especial, para pessoas especiais. Venham vê-la, que a criança dizem que um sapato está por ela. Muito obrigado e bom dia.